Iniciativa Bispos da CNBB participam de curso de comunicação sobre mídias digitais Preparativos Diocese de Crato no Ceará está em clima de missão para o 13º Inter Eclesial Formação Curso de revitalização reunirá a juventude católica em Brasília Você confere esses e outros assuntos aqui no programa da CNBB Que começa agora para todo o Brasil Olá! A Diocese de Crato no Ceará se prepara para receber os maiores eventos da Igreja Católica no Brasil O 13º Inter Eclesial das Comunidades Eclesiais de Base, Cébis, acontece de 7 a 11 de janeiro de 2014 Em Juazeiro do Norte, terra de Padre Cícero O tema proposto para reflexão será Justiça e Profecia a Serviço da Vida E o lema Cébis Romeiras do Reino no Campo e na Cidade O Inter Eclesial possibilita o encontro e a experiência de comunhão entre as várias culturas Durante os meses que antecedem o encontro, diversas dioceses do Brasil realizam formação para os delegados que irão representá-las O setor Cébis da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato da CNBB Vem acompanhando as etapas de preparação do evento O 13º Inter Eclesial tem uma página no Facebook Onde é possível conferir notícias e novidades Vale a pena conferir E agora vamos falar de comunicação Diante das novidades das mídias sociais A igreja também tem buscado se atualizar É com esse objetivo que a 2ª edição do curso de comunicação para os bispos promovido pela CNBB Abordará a evangelização na era digital, tanto na teoria quanto na prática A repórter Thais Sproviere traz mais informações As novas tecnologias mudaram a forma de interação entre as pessoas Estão tão presentes no dia a dia da sociedade contemporânea Que é impossível se pensar na informação e na comunicação sem atribuí-las É com base nesta realidade que o Pontifício Conselho para as Comunicações e a CNBB Promovem de 4 a 8 de novembro em Recife o curso de comunicação para os bispos O objetivo do curso é oferecer um espaço de debate e reflexão sobre a comunicação A natureza de suas práticas e os desafios da evangelização da igreja no Brasil No contexto dessas novas tecnologias O curso trabalhará o tema Comunicação e Evangelização na Era Digital Uma abordagem teórico-prática dentro do contexto da cultura midiática e da evangelização É o que explica o arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande E presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação, Dom Dimas Lara Barbosa Nós reconhecemos que todos precisamos nos formar para melhor comunicarmos a boa nova de Jesus Cristo E a necessidade dessa formação hoje é tanto mais premente quanto se multiplicam os meios Colocados à nossa disposição com o desenvolvimento sobretudo da internet e das redes sociais Durante o curso, os bispos participarão de painéis voltados ao diálogo e revisão de teorias comunicacionais da era digital E terão a oportunidade de praticar e conhecer as técnicas de produção em jornal impresso e online Programas de rádio, internet e mídias sociais digitais Já que essa é uma das urgências em termos de comunicação da igreja Mas o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais está empenhado em que a formação dos futuros presbíteros Tenha a comunicação como um eixo transversal Então nesse sentido, essa atualização para os bispos Ela vem de encontro a uma carência da nossa própria formação E mais ainda a uma exigência dos próprios tempos em que nós vivemos Muito interessante essa iniciativa Vale lembrar que as inscrições para o curso já estão encerradas Contato com a Comissão para a Comunicação da CNBB pelo e-mail comsocial.cnbb.org.br E atenção juventude, no mês de dezembro lideranças jovens das regiões do Brasil Se encontrarão aqui em Brasília para um curso de revitalização da Pastoral Juvenil Confira o convite do presidente da Comissão para a Juventude da CNBB Dom Eduardo Pinheiro da Silva Queridos jovens e adultos deste nosso querido Brasil Convido a todos para uma corrente grande de oração por esse momento tão importante Que é o encontro de revitalização da evangelização da juventude em nosso país Momento esse forte de pós-jornada, quando então nós iremos amarrar todas as nossas grandes ideias Naquelas oito linhas de ação que o documento 85 já vem nos trazendo desde 2007 Contamos com a sua presença em oração para que esse momento seja bastante significativo Centenas de emissoras trabalhando de forma colaborativa A RCR, Rede Católica de Rádio, utiliza a força criadora do rádio Sua energia como veículo para apoiar as pessoas em sua fé E para manter viva a mensagem do Evangelho Com a sua inspiração motivadora de fraternidade, de justiça e de paz Junte-se a essa voz, filie sua emissora Acesse rcr.org.br Estamos de volta com o programa da CNBB Queremos agradecer aos internautas que estão interagindo com o programa no Facebook Por meios de mensagens A página da CNBB ultrapassou 22 mil acessos Curta você também e concorra a livros das edições CNBB Mas fique atento Para participar do sorteio é preciso enviar uma mensagem dizendo que você viu o programa Acesse CNBB Nacional e o Twitter Arroba CNBB Nacional A missão da igreja no Brasil se fortalece com o trabalho dedicado das igrejas particulares No Regional Nordeste 3 da CNBB 3 dioceses estão completando neste ano 100 anos de existência E aproveitam para renovar seu compromisso missionário Confira na reportagem do irmão Diego Joaquim Em 20 de outubro de 1913 O Papa Pio X criou as dioceses de Barra, Caetité e Ilhéus Desmembradas da Arquidiocese de São Salvador da Bahia E a celebração do centenário dessas dioceses Tem o desejo da renovação do ardor missionário de todos os fiéis Uma das prioridades é a missionariedade Por sinal, neste ano, três dioceses do nosso regional Estão celebrando o seu primeiro centenário de missão de evangelização naquela região São elas as dioceses de Ilhéus Que tem como bispo Dom Mauro Montagnoli A diocese de Caetité Que tem como bispo o Dom Ricardo Brussati E a diocese de Barra O bispo Dom Luís Cápio Então é um momento de ação de graças Para o nosso regional Celebrando este primeiro centenário De três dioceses da nossa região Na diocese de Ilhéus A preparação para celebrar o centenário Se deu com a realização das Santas Missões Populares Em 2012 E peregrinação com a imagem do padroeiro São Jorge Na diocese de Barra Está sendo realizada extensa programação celebrativa Artística e cultural Retomando a história da diocese Em Caetité A diocese escolheu celebrar o seu centenário Com um mutirão de formação Com ênfase na Sagrada Escritura Elas querem reavivar assim A sua fé O seu compromisso missionário O seu compromisso de evangelização Naquela região da Bahia do Nordeste Brasileiro Parabéns às dioceses de Barra Caetité e Ilhéus Que celebram seu jubileu Você sabia que os bispos da CNBB Escrevem artigos diariamente E sobre diferentes temas? Confira os textos publicados no site da conferência Anote o endereço www.cnbb.org.br Nos despedimos com belas imagens das catedrais das dioceses Que completaram 100 anos de criação Você que nos acompanhou Muito obrigado pela sua companhia Nos encontramos aqui Na semana que vem Um abraço Música 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 Música